Fala a ponto de ter duas sessões no sábado, coisa que o teatro não faz mais, né? E também estar em cartaz no Rio. E ser indicado para prêmios, que obviamente alimenta a nossa vaidade, mas eu sempre costumo dizer que quando eu sou indicado, quando eu ganho, eu faço força e me esforço. Agora nem me esforço tanto, porque eu já aprendi que a gente tem que fazer com que o prêmio, o aplauso, a boa crítica, lustre mais a nossa responsabilidade do que a nossa vaidade. Então, ser indicado para prêmio me torna mais responsável. E mais do que a vaidade pessoal, né? Eu acredito que artistas como você, é a vaidade externa. É, exatamente. E você consiga uma, é, exatamente. E trair, coçar e só começar, já está há 31 anos, né? Vai fazer agora em março de 2017. Talvez seja a terceira peça de maior duração do mundo. No mundo, graças a Deus. E ao público. Poxa, olha, muito sucesso na sua trajetória aqui. Obrigado, muito obrigado. Em outras casas de espetáculo, entendeu? E muito obrigado mais uma vez pela honra de conhecer um grande... Prazer estar aqui no Divacultural. E até o último dia, oi. E aí, vamos lá.